Fala, meu povo lindo! Hoje eu tô no canal e olha essas coisas aqui que eu ganhei eu ganhei até as toalhinhas da dentro da caixa depois eu te mando depois eu te mostro olha essa cilindro pijaminha que a Círculo me deu gostaram? Gato e Círculo! Um beijo pra ele! Olha, eu vou mostrar agora as toalhinhas que a Luana me deu essa é do Homem de Ferro tá vendo? tô não pode ser cada uma do latinho? pode vou colocar bem aqui pra ficar bem bonitinho e essa é do Homem Aranha porque ele tá vendo o Homem Aranha o Veno isso e do Homem Aranha virando o Veno olha essa coisa preta aqui porque ele tá vendo o Veno é? você gostou? gostei pega a outra esse daí é qual? Capitão América você gostou? não, devagar pro pessoal ver fica paradinho você achou bonita? sim eu tenho que colocar assim tá, uma do lado da outra, né? é uma do lado da outra e essa é do look bota mais em cima pro pessoal ver e essa é do look eu tô achando essa toalhinha o que é engraçado é? é porque a boca dele tá tá parecendo aquele tá tem batom o Ana obrigado pelas toalhinhas e eu vou achar a toalhinha que você me deu do tolho tá? um beijo um beijo grande e um coração pra você tá? e um beijo também pro meu povo lindo tá? gente, então hoje vocês estão reparando aí que o nosso pequeno Felipe invadiu o nosso canal o nosso vídeo pra poder agradecer a Luana lá do Espírito Santo que mandou essas toalhinhas pra ele você tá vendo, né Luana? ele já perdeu olha pra lá, filha ele já perdeu a toalhinha do Thor mas eu já vou entrar em contato com a escola eu vou dar um G porque essas coisas é assim mesmo é coisa bonita rapidinho some mas é muito lindo, gente o trabalho da Luana e quando eu entrei em contato com ela pra eu encomendar ela se dispôs e falou não, eu quero te presentear eu quero dar de presente pro Felipe eu adoro o Felipe ela também tem um filhinho pequeno então eu fiquei muito feliz quando eu recebi e gente, quando chegou aqui em casa é porque, tadinho criança não se atenta pra essas coisas o capricho, gente da etiquetinha dela olha, aqui escrito essa peça foi produzida manualmente com uma tagzinha aí, gente eu fiquei muito feliz meu esposo ficou maravilhado com a qualidade do trabalho da Luana e ela mandou pro Felipe e pra mim olha só que lindo, gente ela mandou pra mim esse porta-pincel gente lindo também tem eu levo a etiquetinha dela aqui na parte de dentro aonde aqui dá pra colocar os pincéis eu nunca vi nunca vi um porta-pincel tão bonito pintado sabe diferente então você que tá vendo pode se inspirar pode fazer igual ou pode entrar em contato com a Luana todos esses projetos tanto da Rosa quanto daqui do Capitão poxa Felipe assim não dá, né então todas todas essas toalhinhas dos heróis ela tem o projeto tá bom então é só vocês entrarem é só vocês entrarem em contato com a Luana eu vou deixar o número tudo bonitinho o contato dela o Facebook dela o Instagram dela aqui no box de informação gente procura a Luana compra os seus projetos ou então adquira a peça pronta pintada só vocês vendo porque agora criança vocês sabem como é que é eu prometi pra ela que eu ia fazer o vídeo com o Felipe mas hoje é aquela coisa que você tem que gravar o vídeo você tem que fazer o vídeo e criança não funciona assim, né eles funcionam na hora deles no momento deles então por isso que ele tá meio assim esbafuidinho hoje mas ele amou todas as peças ele já levou pra escola já levou pra igreja adorou tá então é sempre um sucesso a criança chegar na escola chegar em qualquer lugar com uma toalhinha dessa gente é sucesso na certa então vocês não reparam minha cara toda estrupiada porque o certo seria o Felipe fazer esse trabalho mas ele não deu muita conta eu tive que vincar e dar uma só uma melhoradinha no final pra explicar pra vocês direitinho como a Luana é caprichosa e como vale a pena adquirir e a Luana mais uma vez muito obrigada e a nossa vida é assim é um ajudando o outro então um beijo pra vocês e até a próxima dá tchau povo lindo tchau então agora ele vai ficar quieto